A Vigilância em Saúde de Paranavaí realizou essa semana o primeiro levantamento do índice rápido de infestação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. O resultado foi de 2,5, que coloca a cidade em estado de alerta para 2018. De cada mil imóveis vistoriados, cerca de 25 deles continham focos da dengue. O número ficou duas vezes e meia acima do desejável pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Nessa época do ano, onde o índice de chuva aumenta, a preocupação redobra. Em 2017, a Vigilância em Saúde notificou 627 casos suspeitos de dengue em Paranavaí. Destes, 25 foram confirmados e 602 negativados. O último caso positivo na cidade foi registrado no dia 1º de dezembro. Luiz Henrique teve dengue e conta que agora redobrou os cuidados na sua residência. Não deixar água acumulada em vasos, em garrafas, deixar as garrafas sempre com a boca virada para baixo, colocar areia nos vasinhos e não deixar acumular lixo. E para a minha saúde pessoal, tomar bastante líquido também, que é bem recomendável. Segundo o assessor da Vigilância em Saúde de Paranavaí, Randalfa, Delfilho, a população deve trabalhar em parceria com a Vigilância no combate à proliferação do mosquito transmissor. Na verdade, quem tem que fazer a maior parte é a população, somos nós, população. Nós temos que verificar, no mínimo, duas vezes por semana a nossa casa. Todos aqueles possíveis locais que possam ficar armazenando água, eles têm que ser eliminados, revirados. Se não puder ser eliminado, eles têm que ser monitorados, cuidados. Porque o mosquito precisa da água para nascer. Se não tiver água parada, ele não vai nascer. Não nascer no mosquito, você não tem dengue. De acordo com o Randalf, as ações do Comitê de Combate à Dengue e as ações da Vigilância em Saúde devem continuar durante todo o ano. E vamos fazer uma análise agora no início do ano, do mês que vem agora, em fevereiro. A gente vai fazer também uma pré-análise nessas áreas, para ver o resultado. Se foi satisfatório, se diminuiu, como é que está o andamento. Aí depois a gente toma uma nova atitude, novos direcionamentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho